Vamos trazer aqui a dúvida do Gerson. Bom dia, pessoal. Iniciei essa semana com método. Meu intuito é correr sem dor no joelho. Estava pesando 133 e, no momento, com 93 graças à corrida. Coisa boa. Como tenho condromalacia, grau 2 e início de lesão no menisco, durante a corrida não sinto dor nenhuma. Mas, após a corrida, sinto muita dor. A impressão é que tem alguma coisa solta no joelho. Nesse caso, eu continuo com o fortalecimento do método ou tenho que fazer academia ou fisioterapia? Vamos chamar o Gerson para conversar com a gente, porque, na verdade, se ele sente essa dor tão grande como ele menciona, o ideal mesmo é que ele já busque uma consulta com o médico especialista mesmo para ver o que está causando essa dor grande, né? Porque, às vezes, a gente continuar, às vezes, ficar forçando pode piorar. A própria condromalacia e grau 3, no qual ele falou, já tem uma noção, né? Ah, ele não está podendo falar com a gente. Beleza, deixa eu tentar, então, falar um pouco do que eu acho interessante. O fortalecimento, ele vai te ajudar a prevenir um tanto dessa carga, né? A condromalacia é, na patela aqui, uma inflamação entre a patela e o fêmur, né? Que fica roçando e gera essa dor, esse desgaste da patela ficar dançando, passando ele na frente do fêmur e tudo mais. O que acontece, muitas vezes, também por conta da pressão causada entre a patela e o fêmur. E essa pressão pode ser causada também por uma tensão excessiva na sua musculatura. A musculatura fica tensa após a atividade e continua pressionando, né? Se você fizer um relaxamento, uma soltura, talvez possa contribuir para diminuir essa tensão na sua patela e no fêmur. O fortalecimento, ele é essencial para quem tem condromalacia. E, talvez, não esteja sendo suficiente para você o fortalecimento do CP, talvez, pode acontecer. Aí, buscar um fisioterapeuta para aumentar essa força, para entender qual é o grau de força, também, que você tem no quadríceps, principalmente para aliviar essa carga no seu, na sua patela. É interessante saber em que ponto estamos de força, em que nível de força. É uma corrida de quantos quilômetros? É uma corrida de 20 quilômetros, é uma corrida de 10 quilômetros, é uma corrida de 5 quilômetros. É uma corrida muito intensa, que está exigindo muito. É uma corrida em descida, é uma corrida em subida. Então, essa carga que o seu corpo está suportando tem que ser compreendida melhor para saber o que é mais indicado para você fazer. O treinamento funcional da corrida perfeita é básico para melhorar a sua corrida. Vai te dar aquela ativada, vai acordar o seu corpo. Mas, dependendo da sua necessidade, você pode, sim, realmente precisar de mais. Como qualquer outra atividade, dependendo da pessoa, do indivíduo, ele pode necessitar de alguma coisa a mais. aumentar uma carga, aumentar um peso, aumentar um volume, mudar os exercícios, né? Para uma questão mais específica da sua necessidade. Então, buscar um profissional, fisioterapeuta, ainda mais que você está com dor, está sentindo, para te dar uma orientação, é uma boa pedida, sim. Até mesmo para ele te ensinar, te orientar, fazer essa liberação, para fazer um relaxamento pós-atividade, para não deixar a musculatura tensa, que talvez isso possa gerar essa dor pós-exercício, né? Ou então, o exercício pode ser causado, por vibração da própria patela, e depois é que você começa a sentir, quando dá aquela esfriada no corpo, isso tudo é bom ser analisado de perto. Beleza, gente? Principalmente porque ele vem de um sobrepeso, a gente precisava saber há quanto tempo que ele iniciou na corrida, se ele já vinha fazendo algum fortalecimento, né? Porque pode estar, como a gente já mencionou aqui algumas vezes, né? Que o sobrepeso, o ideal é a gente focar demais no fortalecimento, né? Porque a carga que você está carregando é maior, o impacto está voltando mais forte também. Então, assim, a gente tem que estar com essa base preparada, a gente tem que estar com essa musculatura preparada, para suportar esse sobrepeso também. Então, dependendo de como você iniciou, de quanto tempo você iniciou, se você já vinha fazendo um fortalecimento, Então, tudo isso vai influenciar e é preciso ter uma atenção redobrada aí, com essa dor grande que você sente após o treino, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho